Ai, mãe. Esgotada. Quero o cama. Ela tá melhor? Esné, Martim. Puta. Meu cunha... Ai, eu tô falida. Os americanos não conseguem mais nem transar. E me pagou pra ouvir ele chorar. Mas ele chorou muito, Marti. Mas chorou demais. Ele chorava de soluçar. E ele começava a dizer Lemon Brothers. Shit. Os ricos de Dallas estão assim, ó. Não dão um dólar a mais. Ah, baixei meu cachê. Otávio afastou o bebê. Baby, você sabe o quanto a gente tá devendo nesse hotel? Já tá preparada Vestida de prada Um toque no cabelo Chico-chico lá Tá comendo todo, todo o meu fubá Chico-chico cá Chico-chico lá Tá com... Calma em mim Com permiso Mr. Martin Sallis? Não, meu amor Eu não faço programa com mulher Ai, que mancada Desculpa Eu tô indo pro Rio A semana que vem Você se incomoda? Sei Sei sim Tá bom, mas Como a gente vai fazer Pra se reconhecer? Meu nome é Manuela Chegou E ela espera a hora De inventar Um novo amor Parada Vestida de prato No cabelo E um carro Mano Dar No cabelo